Você já ouviu falar sobre mesa digitalizadora? Já pensou em usar mesa digitalizadora para ferramenta pedagógica, para você dar aula presencial ou mesmo para usar em conteúdos que você vai lecionar pela internet? Preparei dois episódios aqui para você, onde eu vou te apresentar o que é a mesa digitalizadora, que recursos dela, como ela funciona e vou também te dar duas excelentes aplicações práticas para você usar a sua mesa digitalizadora, inclusive te indicando qual software que você pode usar. Meu nome é Eduardo Gula, você está no saladeaula.online e este é um de dois episódios onde eu apresento para você informações sobre o uso de mesa digitalizadora. Vamos lá para o episódio de hoje. No episódio anterior eu apresentei aqui o que é uma mesa digitalizadora, como ela funciona, as partes dela, o software que você tem junto com a mesa para você fazer ajuste, para você fazer configurações. Caso você não ver esse episódio, recomendo que você assista, vai valer muito a pena, você vai conhecer melhor uma mesa, você vai ver ela de maneira geral, assim, os recursos dela. E neste episódio eu vou te apresentar para que uma mesa pode ser usada, voltada à finalidade de educação, voltada à finalidade pedagógica, especificamente para você usar em aulas. Ela pode ser usada para você fazer desenhos, aplicar filtros, recursos de Photoshop, softwares voltados para desenho, perfeitamente, mas o foco aqui neste conteúdo vai ser especificamente para educação. Um site que tem foco em educação e que difundiu muito o uso da mesa digitalizadora, para uso em aulas, para ministrar conteúdo, é o Khan Academy. E é muito comum a gente ver vídeos lá, como este aqui, onde a pessoa está lá apresentando, fazendo uma explicação de um determinado conteúdo, e ela vai escrevendo, a pessoa vai escrevendo como se ela estivesse realmente em um quadro negro, e quem assiste a aula vai vendo o conteúdo sendo escrito, o conteúdo sendo montado, exatamente representando como se a pessoa estivesse olhando para uma lousa. Isso daqui tem uma vantagem, tem um potencial pedagógico muito interessante, e se assemelha muito à percepção de um aluno estar na sala de aula, o aluno estar no local e vendo a explicação do professor na lousa. Você pode potencializar ainda este tipo de vídeo, fazendo a captura do software que você vai usar para ministrar o conteúdo, em conjunto com a captura da sua câmera também. Então desta forma o aluno consegue ver tanto o software que você vai usar para escrever, quanto o aluno vai conseguir ver também a face, a explicação, o professor falando com ele. Um software que eu uso e funciona muito bem, e apresenta aulas como esta da Khan Academy, é este aqui, chama Smooth Draw. É um software gratuito, você pode baixar à vontade, e ele vai fazer uma representação aqui, nesta região da sua tela. Então uma vez que você configurou lá a sua mesa, para que ela responda aqui os toques referente a toda esta tela aqui do seu computador, você pode ir lá pegar a caneta da sua mesa, e na hora que você movimenta a sua caneta, você vai ver que tem a movimentação ali do cursor, então você pode ir lá com a própria caneta, escolher qual tipo de caneta que você vai escrever, e você consegue fazer a escrita aqui. Você tem outros tipos de caneta, e aí você pode optar qual que você acredita que fique melhor. Além dessa parte de canetas aqui, você consegue fazer aqui a seleção de cor que você deseja escrever. Eu já programei aqui algumas cores que são as que me interessam mais, são cores primárias, e eu posso simplesmente escolher a cor que eu quero, e fazer a escrita. Você vai perceber que quando eu raspo mais devagar a caneta, o toque é mais leve, mais fino, e à medida que eu pressiono mais forte, o traço sai mais espesso. Percebe? Além disso, o que nós podemos fazer? Eu posso ir lá, ajustar aqui a espessura do traço, ou para fazer ele mais bem fininho. Vou mudar aqui para 3. Para esse software aqui, de 2 a 3, é a forma que eu prefiro que fique melhor a escrita. Além disso, o que esse software tem? Ele tem aqui um recurso de borracha, que eu também posso ajustar essa borracha, para ela apagar uma região menor, ou para ela apagar uma região bem maior. Então basta que a gente vá passando, e ela apaga. Aqui eu posso ajustar tanto para ela apagar mais suave, ou para ela apagar de uma maneira mais intensa. Então eu passo uma vez só e já apaga. O que mais esse software tem? Ele tem aqui um recurso de camadas. Então eu tenho aqui um background branco. Se eu criar um novo projeto, um novo desenho, ele vai sempre ser criado usando a cor padrão que tem aqui, de fundo. Só que eu posso vir aqui, definir que o meu fundo é preto, e se eu criar um novo desenho, o novo desenho já virá com a cor preta. Neste caso, se eu escolho aqui, que eu quero escrever com a cor branca, eu venho aqui, e assim vai, você vai fazendo a sua explicação. Outra coisa, como eu mencionei que eu tenho um recurso de camadas, eu tenho ainda a possibilidade de adicionar camadas acima do meu background. Então eu posso vir aqui, eu vou fazendo a minha explicação, escrevo, faço toda a apresentação que eu quero, e eu posso ainda vir aqui, adicionar uma nova camada, e escrevo nesta outra camada. Percebe que ele fica somente naquela camada que eu escrevo. Se eu não gostei, eu posso, obviamente, ir lá, remover a minha camada. E como que eu posso usar isso na minha aula? Eu crio uma camada, faço aqui o início da minha apresentação, terminei o meu quadro, terminei o que eu estou apresentando, o que eu posso fazer? A representação de você ir lá, apagar a lousa, e continuar a explicação, o que você faria? Você vai deixar aqui, oculta a camada, seria como se você tivesse apagado a sua lousa, e você vai criar uma nova camada, e vai continuar fazendo a escrita apresentação do que você quer. Ainda nesse software, eu tenho outras opções, que eu posso ajustar aqui, a escala de força, da intensidade do meu toque, eu posso colocar mais ou menos um, se eu quiser eu posso rotacionar, esta tela, dependendo de como você está fazendo a captura da tela, pode ser útil isto. Ainda, com esse detalhe de camada, eu posso adicionar uma camada, que vai ser na realidade uma imagem, eu posso vir aqui, eu posso vir aqui, localizar a imagem que eu quero, e eu tenho aqui, uma camada referente, exatamente ao que eu, vou usar, para fazer a explicação. E aí eu tenho uma imagem, como exemplo, onde nesta imagem aqui, eu vou usar para fazer uma explicação de algo. Eu tenho aqui, uma imagem de uma captura de tela, de um powerpoint, que eu programei a minha caneta, para permitir arrastar, então eu consigo mover, esta imagem, perfeito. E aqui eu tenho o ajuste de zoom. Vamos supor que eu quero fazer uma explicação, referente a, esta imagem aqui. Eu posso, de maneira muito tranquila, vir aqui, escolher qual é a caneta, qual é o pincel que eu quero, seleciono, para adicionar uma camada, porque eu não vou escrever, no meu background, vou escrever na camada, escolhi ali, a caneta que eu quero, e eu posso vir aqui, e fazer a explicação. Eu posso ir trocando a cor, explicar, aqui são, botões, de menu, no momento de salvar, eu tenho a opção de salvar, o arquivo, do software, do smoothdraw, ou eu tenho a opção de salvar, as camadas, para salvar as camadas, é uma a uma, lembrando que cada uma, dessas camadas, será salvo como imagem, e essas imagens, você pode, simplesmente, enviar para os seus alunos, como as anotações de aula, ou você pode, a partir das imagens, gerar um pdf, representando as lousas, que você escreveu, e isso fica, como material de estudo. Este é um software, que particularmente, eu gosto, eu tenho usado ele, em algumas situações, tem me atendido muito bem, é um software grátis, bem simples de usar. E no powerpoint, como que você pode fazer? Você também pode usar, a mesa digitalizadora, para fazer uma explicação, com o powerpoint, sem problema nenhum, de uma maneira, muito tranquila. Estou aqui, com um powerpoint, a gente vê, que ele tem vários slides, eu vou colocar ele, para fazer a apresentação, vamos lá, vamos entender aqui, quais são as informações, que eu tenho. Eu tenho, a representação, do que seria, a tela que vai lá, para o projetor, que os alunos vão ver. Essa daqui, seria a tela, que você teria, caso você estivesse, com o modo, de apresentador ativo, do powerpoint. Certo? Então aqui, você tem a representação, das duas telas, para você entender melhor. Se você tem, aqui, esta tela do apresentador, você pode, ir avançando, normalmente. e, quando você chegar, no ponto, que quer fazer, alguma ressalva, alguma complementação, para o seu aluno, você pode, simplesmente, vir aqui, na tela do apresentador, lembrando, que esta tela, aqui, o aluno não vê, ele somente, vai ver aqui, o que está sendo projetado, nesta outra tela. E aí, você, aqui na tela do apresentador, você pode escolher, o apontador laser, e, com a caneta, você pode, fazer, uma chamada de atenção, em algum ponto, que você vai, falar para ele, além da caneta, que você pode escolher, do apontador laser, você pode escolher, a caneta. Então, aqui, você pode, ir lá, e fazer, escrita, você pode, realmente, escrever, com a sua caneta. Aqui, por exemplo, eu vou fazer, uma escrita, 11 passos, para usar, em, aula, aqui, oportunidade única, e você pode, fazendo, as ressalvas, do que você quer. Além da caneta, você pode escolher, outras cores. A letra aqui, já não sai muito bem, até porque, a mesa está, está torta, para a gente fazer, a gravação. Mas, é só para você, entender aqui, as vantagens. Aí, você pode, ir avançando, pode, escolhendo aqui, as outras opções, com a caneta, ou com o mouse. A caneta, nesse caso, vai funcionar, para você, exatamente, como funcionaria, o mouse. E, em algum momento, caso você queira, você consegue ir lá, e apagar. Neste caso, uma vez que você, termine a sua apresentação, você vai, perceber, que as suas anotações, estão lá, como uma camada, no slide, que você escreveu. Você pode, a qualquer momento, apagar, essa anotação, que ficou ali, na camada, ou, idealmente, salvar, esse powerpoint, exportar, esse powerpoint, como um pdf, e os alunos, vão ter, o powerpoint, com as anotações, que você fez em aula. É um recurso, extremamente interessante, tanto para você, usar em aulas presenciais, substitui muito bem, o uso da lousa, como também, para aulas, que você vai fazer, ao vivo, transmitido pela internet, você faz, a explicação, com o uso, de um powerpoint, que é muito prático, de você preparar, mas, quando você terminar a aula, você pode, oferecer um algo a mais, para aqueles alunos, que é, ter o powerpoint, com as observações, com as anotações, de aula.